Eu esqueci o nome do jogo, mas que você... Tem um bicho ali, cara. Oh, shit. Então, diga-me, o que se sentiu para matar seu próprio irmão? Eu posso dizer que eu gostei muito muito. Você nem se sentiu para perguntar suas ordens, você? Você apenas fez o que você disse. Você sabe o que eu acho? Eu acho que você se sentiu culpado. E... E... O que você vai fazer? Nós temos uma resistência forte em Sector 40. Esses work jobs estão ficando para o Crestes. Você tem cinco men a dia. Você é louco, indo para o Fairport. Você não vai durar um minuto lá. Se nós não conseguiremos você, os freus vão. Isso não vai durar. Seus irmãos de armazenão. Isso parece que o armazenão de atribuição de usia não vai tão bem. A CIDADE NO BRASIL 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 PASSA PARA NOCHE? NÃO, NÃO É O CELULAR BELESSE AH, TÁ FAZENDO MALDADE NÉ QUEREDO SÓ TEM PENA DA TIA DA LIMPEZA QUE VAI FICAR PRA LIMPAR ESSE AQUI VAI SER MUITO TRISTE A TIA DA LIMPEZA TEM UM JOGO NÉ GALERA QUE... EU ESQUECI O NOME DO JOGO MAS QUE VOCÊ TEM UM BICHO ALI QUE VOCÊ LIMPA O CENÁRIO TÁ CORPITIO CORPITIO OLHA, ALGUÉM ALGUÉM AREBENTOU A PAREDE RARDEMENTE BELEZA, NÃO TEM NADA TÁ PASSANDO AGORA EU VI AGORA EU VI NÃO DÁ PRA BRER ASSAS BAGACINHAS NÉ QUE TRISTE UM BOTO DE BLOQUINHOS DESTRUITOS UMA COISA PRA CÁ OLHA SE VOCÊ NUNCA VIU UMA MÁQUINA DE REFRIGERANTE AGORA VOCÊ ACABOU DE VER E UMA PIXAÇÃO TAMBÉM E UMA PIXAÇÃO TAMBÉM PODE A CADEIA NÉ CRESTO EM SÃO PAULA A GALERA TÁ MEIO QUE LIMPANDO AS PIXAÇÃO TEM ALGUÉM TEM ALGUÉM 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 TEM ALGUÉM FAZER O QUE? MUITO TRISTE CALMA CARA CALMA CARA COMO ASSIM TÃO LEGAL TRESTE OLHA LÁ SEAQUI VAI EXPLODIR? NÃO NÉ? NÃO AH NÃO MAS EU LEVO DANO EU QUERIA PEGAR AH JÁ TOU CHEIO JÁ NÃO DÁ PRA CARREGAR? NÃO NÃO DÁ PRA CARREGAR NÃO SÃO 48 MUNIÇÃO? MUITO POUCO CARA 48 MUNIÇÃO É MUITO POUCO AH A HORA QUE EU IA MIRAR O RATO DESAPARECEU MUITO PÃO AH DA PRA PASSAR POU OUTRO LADO AQUI JÁ TÁ MÁS ANTES DE PASSAR POU OUTRO LADO VAMOS DAR UM LOOKZINH AQUI NÉ GUYS AQUI TEM UM CAMINHO QUE VAI LÁ POR... VAMOS POR CIMA NÉ AH TEM QUE ME BAIXAR TEM QUE ME BAIXAR TEM QUE ME BAIXAR TEM QUE BAIXAR BELEZA NÃO NÃO VOLTEI NÃO VOLTEI OUH 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 possuir um corpinho aqui aqui é que nós vamos cair tem um corpinho aqui também então vamos cair tá beleza opa me tranca me traque é bom mas é que é bom o que tá acontecendo que tá acontecendo a droga droga cara vocês estão com a patinha meio né fica a dica oi estou escutando passos morreu o cara vinha com o negócio me bater velho o cara vinha com machadinho me bater ver se pode dá pra sair aqui não não dá pra sair beleza é por aqui não dá pra sair por ali refrigério aí o carrinho vai mexer carrinho vai mexer tem mais nada mexendo beleza uma coisa que me deixa muito preocupado galera é só 12 balinhas no pente é alguém perdeu as pernas em fica a dica não dá pra usar não dá pra usar nada pra estourar aquilo ali bacana bacanudamente nada aqui continuando estou seguindo saída o beleza ninguém beleza o freezer então né o freezer cara tá a imaginei que vocês vão acordar eu imaginei que vocês vão acordar não adianta tirar na cabeça cara não adianta tirar na cabeça galera fica a dica mas alguém vai acordar aqui mas alguém vai levantar o ruim é que eu não posso matar os caras já eu tenho que esperar eles acordar para poder matar eles e se não o que eu ia fazer eu ia sair metendo uma balinha na cabeça de cada um coisa tranquilinha e mas não dá né e aí e ele vai pula na minha frente que a faquinha aí rapaz tem uma faquinha aqui é e aí e alguém estou alguma coisa em fica de que tá estourado já beleza oi tudo bom como é que vai a senhora já tá vozinha só para saber como é que ela tá né fica de que eu vou continuar com a pistola linha ainda porque ainda porque a gente não tem um e aí você tem um e aí e aí e aí e aí Bacana, ai eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, a câmera pode ficar mais rápida, eu já passei já, acho que tem alguém querendo me matar, só acho assim, uma coisinha bem simples, oh, eu já te vi cupide, mas nós vamos matar aquele camaradinha no próximo vídeo galera, não esqueça, não esquece de deixar sua avaliação, ela é muito importante para mim, se é a primeira vez no canal, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos, se puder também compartilhar nas suas redes sociais, eu fico eternamente grato, e a gente se vê, lógico, num próximo vídeo, valeu jurassicos, até mais!